A Cicobi Credip está de casa nova em Cacoal. São 25 anos dentro do estado de Rondônia, trazendo soluções para você, empresário, para você, produtor agrícola e para você que é cooperado. O cerimonial iniciou às 9 horas da manhã, contando com a presença de integrantes de diversas esferas públicas e privadas, além de clientes e pessoas que passavam pelo local e ficaram para assistir. A nova instalação do prédio é na Avenida Belo Horizonte, com a Avenida Iderval José Brasil. Para nós é um prazer muito grande de estarmos aqui inaugurando essa instalação nova para uma agência que nós já tínhamos aqui. É orgulho para nós e, além de ter uma nova instalação, é dar mais conforto aos cooperados, aos nossos colaboradores e dar um pouco mais de visibilidade à cooperativa. A Cicobi é uma das maiores cooperativas da região norte. Foi fundada em 1996 e já conta com agências em 20 municípios do estado de Rondônia. Já possuem mais de R$ 2,3 bilhões em ativos. São mais de 76 mil cooperados, com aumento de mil clientes ao mês. Em Cacoal, a Cicobi Credipe se instalou há 15 anos atrás e já possuem três agências no município. Nós chegamos aqui em 2006, abrimos uma pequena agência ali na Avenida 7 de Setembro, depois fomos aumentando e hoje nós somos, em depósitos, a maior instituição financeira de Cacoal, juntando as três agências. Com a Cicobi, você não é apenas mais um cliente, e sim um sócio. O presidente do Conselho de Administração, Oberdan Hermita, nos explicou um pouco melhor sobre como funciona uma cooperativa. O cooperativismo é um movimento muito singular. Nós estamos inseridos numa lógica de mercado, nós somos a instituição financeira, se a pessoa entrar aqui para procurar o serviço, ela vai achar que é exatamente um banco, porque do ponto de vista do serviço, dos produtos que são oferecidos, forma concorrência bem competitiva. Só que por trás disso tem uma forma diferente de organizar um negócio empresarial, porque ele é um negócio coletivo, ele é um negócio que o cooperado também é protagonista, ele participa das assembleias, das decisões, e o resultado, não só da gestão, mas o resultado econômico que se produz, retorna para o associado e para a sociedade. Então o modelo que a gente chama assim, é um novo capitalismo, ele é uma empresa de mercado, está inserida na loja de mercado, mas o fruto disso não é individual, não é de uma pessoa ou de um grupo. O fruto desse esforço, ele é um fruto que é compartilhado de forma coletiva. Em Cacoal, essa cooperativa não atua apenas com seus clientes diretamente, como também participa de programas de incentivo, como o Programa de Microcrédito Produtivo do Estado de Rondônia, o PROAMP, que só até o mês de julho emprestou quase um milhão de reais para micro e pequenos empreendedores do município de Cacoal. Hoje o SICOB é o nosso principal parceiro. Através do SICOB nós temos duas agentes de crédito da secretaria, que são servidoras do município, que faz a parte do atendimento, desde a orientação do crédito, a parte da análise técnica, análise do crédito e a liberação. Então o SICOB entra como conselheiro, faz parte de uma comissão, que são três pessoas, um membro da prefeitura, um membro do SICOB e um do setor privado. E com isso a gente leva o crédito a quem realmente precisa, que é pessoas que precisam ali até 30 mil reais, com taxa de juros baixíssima, hoje 1,25 fixa, mais selic e o parcelamento é até 36 meses. E esse SICOB aqui, onde nós estamos hoje na Vida do Belo Horizonte, com a Edevaldo José Brasil, ele é um dos nossos parceiros, que fazem parte desse programa e ajudam na parte de captação dos clientes, na orientação e na liberação do dinheiro para o nosso contribuinte. E aí E aí E aí